Música No Morumbi, Corinthians e Náutico estiveram julgando. Primeiro gol do Corinthians. A Taliba, incrível. De cabeça a Taliba, pegando o cruzamento de Biru Biru. Fez 1 a 0 a Taliba e saiu para comemorar com a galera. Segundo gol do Cunigão. Gol esquisito. Eduardo cobra a falta. Repare, ninguém vai direito para a bola e acaba entrando. Entrou. Gol, Eduardo. Um frango do goleirão Mazaropi. Fuscilou o cacibucai, meu filho. Pisou no tomate o goleirão Mazaropi. Mas o Corinthians queria jogo. Voltou com a bola toda, mesmo sem Sócrates, que não jogou e estava machucado. Olha o Ataliba, orador da turma do Cunigão. E vai para a festa. Terceiro gol do Corinthians, o segundo de Ataliba. E tinha mais Ataliba no jogo. Ele estava em tarde de Sócrates. Repare, o lindo passe de Biru Biru na entrada da galera. De calcanhar. Inspirado no doutor. Ataliba, cirurirulá, cirurirulí. E a Ataliba faz o quarto gol. Terceiro gol do jogo. Marcou 3 na bonita vitória do Corinthians. 4 a 0.